O Havaí iniciou a preparação para o Campeonato Catarinense. Nessa temporada 2022, o Leão pode buscar o bicampeonato estadual. No gramado, somente os atletas que não entraram na partida de ontem ou que não foram relacionados para a partida, enquanto os titulares trabalharam na academia do clube. O Campeonato Catarinense também surge como uma oportunidade dos atletas da base que querem se firmar no profissional. Um exemplo disso é o atacante Gustavo, que já estreou sob comando de Claudinei Oliveira em 2021 e em 2022 recebe uma nova oportunidade. É sempre uma grande oportunidade estar treinando e jogando com o elenco profissional. Como já joguei mais um campeonato ano passado, espero ter mais uma oportunidade de fazer bem. O que te vem quando tu lembra daquele gol que tu marcou na tua estreia como profissional ano passado? Vem um sentimento de felicidade. Como foi o meu primeiro jogo entre o elenco profissional, sempre bom estar estreando bem e marcando o gol. O primeiro confronto do Havaí no Campeonato Estadual deste ano é contra o Marcílio Dias, lá em Itajaí, no domingo, às 4 horas da tarde. Vamos juntos, Nação Havaiana, em busca de mais uma vitória. Vamos juntos. Ah, vamos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri